Com o programa Salvador Bairro a Bairro, a Prefeitura prometeu mil obras em toda a cidade. Mas a Prefeitura fez mais do que prometeu. Entregou mais de 1.300 obras em menos de dois anos. Tá fazendo muito. E segue o passo à frente. É assim que faz. Vamos, vamos. Seguir o passo, não para, não para, não. E o programa Salvador Bairro a Bairro continua. Vem aí novas obras em toda a cidade. Prefeitura trabalhando, segue o passo. Prefeitura e você. Sempre em frente, sempre juntos. Prefeitura e você.